É isso aí, o Fala Cultura aqui. Tem entrevista, tem poesia, literatura, tem o acervo, né? Tem cultura, gente. Continuem com a gente, que o programa tá muito interessante. É o Fala Cultura pra você. Boa noite, Itapetininga. Nós estamos aqui no dia 5 de julho, né? Pra fazer mais um programa pra você. É o Fala Cultura, gente. Hoje nós vamos falar do dia internacional do cooperativismo. Não é? Cooperativismo é uma coisa, um assunto muito interessante, não é? Tipo os agricultores, quando se reúnem, né? Formam uma cooperativa, eles conseguem ter mais força, mais sustentabilidade, né? Então hoje nós estamos comemorando o dia do cooperativismo. E também, ontem, o dia 4 de julho, foi comemorado o dia da independência dos Estados Unidos. Nós sabemos, nós estamos aqui, ó, no Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, a Casa Kennedy, não é? Então a gente não poderia deixar de comentar. 4 de julho, né? O dia da independência dos Estados Unidos. Depois vai ter assuntos muito interessantes durante o programa. Continuem com a gente, se inscrevam no canal Big Bang, fala cultura, deixem ali a opinião de vocês, que é muito importante pra gente. E vamos seguir o programa, porque ele tá muito interessante hoje. Agora é o nosso momento de literatura. E sabe quem que é? O Sérgio da Costa Diniz. O Sérgio Diniz tem vários, é um escritor que tem vários livros já publicados. Ele também trabalha no internet jornal, nosso amigo. Lá de Sorocaba. Um beijo aí pro pessoal de Sorocaba, hein? O nome do poema é Um Novo Horizonte. Lá vem o bonde. E vem de onde? Vem do leste ou vem do oeste? Vem do norte ou vem do sul? Trazendo ou levando? Gente. Sem pressa ou urgente? Lá vai o bonde. E vai para onde? Vai para o leste ou vai para o oeste? Vai para o norte ou vai para o sul? Apenas vai. E com ele, a nossa saudade também vai. Há pouco falamos dos Estados Unidos, né? Do Dia Internacional da Independência dos Estados Unidos. Agora nós vamos falar aqui do nosso interior, de Tapetininga, da região, né? Dos tropeiros, da tradição tropeira, que é muito bonita, né? E foi inspirado nisso que nós escolhemos a tela de hoje. Não é? O acervo de hoje é a tela do Salvador Rodrigues. Ela é muito bonita. Ela é um impressionismo espatulado. E ela mostra, retrata bem aquelas hospedarias, né? Onde os tropeiros vinham, formavam ali, próximo às hospedarias, se acampavam, né? No dia seguinte, se preparavam para seguir viagem. E aqui, o Fala Cultura, ele fala de tudo, gente. Ele fala da tradição de Tapetininga, da beleza da tradição tropeira, das danças gaúchas. Vocês devem ter visto aí no Circuito Cultural. Nós sempre fazemos uma conexão com o Fala Cultura e o Circuito Cultural. Apresentamos já as danças tropeiras, o fandango, o Circuito Cultural, que é uma dança muito bonita, né? E é isso aí. O nosso objetivo é falar da cultura também local. Por isso, hoje, o programa está focando a beleza do interior, né? O nome dessa tela é Casa do Bicudo. Ela aparece em uma hospedaria, né? Aquela, o cavalo está lá descansando, né? E dá uma lembrança dos tropeiros, que é a tradição da cidade de Tapetininga. E é isso que o Fala Cultura sempre vem falar para vocês. Da cultura da região. Gente, a nossa entrevista hoje é com aquela loira bonita, a Bianca Esbruzi, que vocês já devem conhecer. Ela trabalha no teatro, no grupo Tapa Naracas. Ela interpreta, ela canta. Ela já recebeu 19 prêmios em festivais de teatro. É uma das atrizes mais premiadas aqui da região. E a Bianca, vocês já devem ter visto aí o vídeo no Circuito Cultural, que está alcançando muita visualização. Feito aqui pelo produtor, aqui, Fábio Jureira, gente. É isso aí, nós estamos mostrando a beleza de Tapetininga e o talento dos artistas de Tapetininga. Como esse vídeo aí da Bianca cantando no Curuçá. E hoje a entrevista é com ela. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Bianca Esbruzi, eu sou atriz e professora de teatro. Bianca, nós estamos muito felizes de entrevistar você aqui no Fala Cultura. E nós queríamos perguntar pra você como que o teatro entrou na sua vida. O teatro, a música, né? Como que entrou na sua vida? Bom, a música sempre esteve presente na minha vida, né? Meu avô e meu pai são pessoas que sempre gostaram muito de tocar e de cantar. E meu pai, que foi mais quem eu acompanhei, sempre que ele cantava, eu estava ali por meio. E aí, às vezes, brincava e cantava junto. E fui aprendendo a ter gosto por isso. Já o teatro começou na minha infância também, junto com a minha irmã, dentro da minha casa. E depois migrou pra escola, onde eu fazia as apresentações, organizava meio que tudo pra participar desse meio. E aí foi que eu procurei fazer algo mais sério e fiz cursos. E desde então, não parei mais. Bianca, a gente queria saber de você também. Qual é o segredo, né? De ser, assim, uma atriz tão premiada em festivais de teatro, né? A nível estadual. Fala um pouquinho pra gente. Eu sempre me esforcei muito na criação de um personagem. Sempre me entreguei 100%. Mas eu acredito que ele nunca deve ser construído e ter dado como certo, como ok. Um personagem sempre pode ser melhorado. Você pode pegar várias características daquilo. E é pra isso que os festivais, os debates servem. Pra você acrescentar tudo que você ouviu, absorver tudo e continuar a melhorar aquele personagem. Então, a dica que eu dou é, nunca defina como ok. Sempre veja o que você pode melhorar. Bianca, o que você gosta mais? O que te dá mais prazer? Cantar ou atuar no teatro? E a gente gostaria que você desse, assim, um recado, uma mensagem pra quem quer entrar nessa carreira. O que é indicado os cursos de teatro? A gente gostaria da sua opinião. O recado que eu deixo pra você que quer iniciar uma carreira teatral é se jogue e se entregue 100%. Não vai ser fácil. Esse ramo não é muito fácil. Mas se você gosta, vai valer muito a pena. Então, não pense muito. Simplesmente se joga e dê o melhor de você. Bianca, muito obrigada pela sua presença. Um beijo pro pessoal aí do Tapanaracas. Tem a Bianca, tem a Lu, tem vários artistas. Toda essa galera aí do Tapanaraca que tem grande talento, viu? E vem muitas surpresas aí, viu, gente? Um beijo, Bianca. Muito obrigada pela sua participação aqui no Fala Cultura. Bom, e pra encerrar, eu gostaria muito de agradecer pelo convite e parabenizar ao Fábio e à Valquíria pela iniciativa do programa. Nessa meia dessa quarentena, dessa pandemia, a gente tem que se alimentar cada vez mais de arte. Então, curta, comenta, compartilhe. Vamos falar de arte, vamos falar de Fala Cultura. Agora eu vou falar pra vocês daquela loja fantástica It's Me. Só que vocês sabem, no momento as lojas estão fechadas. Mas a It's Me tem uma página na internet. Olá, muito feliz dessa oportunidade, desse espaço, pra poder falar um pouquinho sobre os nossos produtos. Eu tenho uma loja aqui dentro do prédio da Fiscolex, no qual a gente trabalha com produtos diferenciados. Eu espero que vocês gostem. Tá aí, ó, gente. Acompanhem, encomendem pela página. Michelle Polo, que ela leva até você, até a sua casa, a loja dela. Então, vocês já sabem, as lojas estão fechadas, mas elas estão vendendo através da internet. It's Me, Michelle Polo, também. Acompanha a coleção de inverno, tá muito bonita da Michelle. Agora, no nosso momento artesã, nós estamos felizes, porque a Vivian Souza entrou em contato com a gente. É isso aí, gente. Artesãos da cidade tapetininga e de todas as cidades da região, entrem em contato conosco. Logo, nós vamos mostrar artesões de Angatuba, Sarapuí, Alambari, de toda a região, porque o Fala Cultura quer divulgar o trabalho de você, artesã, que é um trabalho bonito, exclusivo. E a Vivian Souza, hoje, é a artesã de hoje. Ela entrou em contato conosco, mostrou o seu trabalho, e está aí, ó, o telefone dela e o trabalho bonito que ela executa. Se comuniquem com a gente, mandem o telefone, as fotos, que vocês vão estar aqui, ó, no Fala Cultura. Também nós vamos falar da nossa querida artesã, Annelise Abloj de Arruda Miranda. Ela tem uma página na internet, Annelise Artes, que o trabalho dela é muito bonito, é a Scrapbook. Ela faz agendas, ela faz álbuns. Quando você quiser dar um presente interessante, lembre-se, Annelise Artes. E hoje, quem vai falar é a Alba Regina, a nossa historiadora querida aqui, da Casa Kennedy. Dá uma palhinha pra gente, Alba. Fala um pouco desse documentário que você está fazendo sobre a independência dos Estados Unidos, 4 de julho. Fala, Alba. Boa noite a todos. Valkyria, parabéns pelo programa. Muito obrigada pelo convite que você me fez pra vir aqui falar alguma coisa sobre a história dos Estados Unidos, que amanhã, 4 de julho, comemora a sua independência. Nós temos uma grande ligação com os Estados Unidos. Veja só, a Casa Kennedy tem o nome de um ex-presidente dos Estados Unidos. E ela é a sede do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos. Vitória conseguida pela professora Maria Aparecida Prestes, que trouxe o curso para a nossa cidade em 1947. Quando fala da independência dos Estados Unidos, lembra-se das 13 colônias independentes, com administração própria, com economia própria, com vida própria, sem interferência da coroa inglesa. E só lembra-se das colônias para cobrar os impostos. Eu gostaria de agradecer, sabe? A gente está muito feliz de ver os três jornais de Itapetininga falando sobre a Casa Kennedy. Um beijo para a Carla Monteiro, do jornal Correio, que está divulgando o nosso acervo aqui do Museu Carlos Aires, gente. Um abraço para o pessoal também da Folha de Itapetininga, o qual eu tenho uma coluna, o Jorge também. E nessa coluna eu estou divulgando a mostra online que nós estamos fazendo, sabe, gente? A nossa mostra já está no vigésimo vídeo, mostrando os artistas da cidade e com música dos artistas da cidade também. Porque aqui é um polo cultural, tem escritores, músicos, artistas plásticos. Nós temos tudo teatro, teatro-sina. Então, eu queria agradecer, falta agradecer também o Internet Jornal, a qual eu escrevo também, uma coluna, falando, sempre divulgando os artistas da cidade e o acervo do Museu Carlos Aires. Obrigada aos três jornais que apoiam a Casa Kennedy, divulgam o seu trabalho. Eu gostaria de falar para vocês também do curso Sina, aqui do Teatro Tapanaraca, gente. É, o Fábio Jureira está fazendo um curso online. É inédito que eu saiba aqui um curso online. E aqui na Casa Kennedy tem. O Fábio Jureira manda para as crianças exercícios semanalmente do Sina. E eles estão respondendo. E eles estão caminhando para uma peça teatral que, se Deus quiser, em dezembro, a gente já vai poder apresentar aqui. Se Deus quiser, já estaremos podendo receber vocês no museu, na Casa Kennedy. Eu tenho certeza que tudo vai mudar e tudo vai melhorar. Então, é isso aí. Um beijo para toda a turminha do Sina, com a direção aqui do Fábio Jureira. Ah, e nós temos também uma surpresa. Sabe, gente? Sexta-feira é dia do Fala Cultura. Né? Às 20 horas, entrem lá, Big Bang, se inscrevam no canal. Quem se inscrever e deixar o comentário vai estar participando do Jantar Sérvio, que vai ser sorteado aqui no fim do mês no Fala Cultura. E também, no sábado, nós vamos ter um documentário Jorge Paunovic vai falar, Alba Regina, Luiz e Carron, que é a nossa historiadora aqui do IHGGI, ela vai falar sobre a independência dos Estados Unidos. Né? Sobre o dia 4 de julho. Tem uma matéria muito bonita que a Alba vai falar. Inclusive, no internet jornal, vai sair a complemento dessa matéria. Gente, e no domingo, tem uma surpresa. Pessoal, é a galera da cidade. Vai sair um documentário, uma surpresa, no domingo, no Circuito Cultural. Sabe de quem? Em Obentico. Então, gente, vocês já sabem. Sexta-feira, às 20 horas, Fala Cultura. Sábado, a historiadora Alba Regina e o Jorge Paunovic falando também sobre a Casa Kennedy. E no domingo, uma surpresa, Circuito Cultural em Obentico. Não percam. Por isso que eu falo pra vocês, acompanhem essa produtora Big Bang. É cultura pura, gente. E aqui é Valquíria Paunovic. Um beijo no coração. Continue com a gente. Um beijo no coração.